Assim se inscreva no canal. Abom o tagliar Bem-vindo uma para e com um bar, também Cão muito a gente com um bar, também A gente, se concentrar, mas não é uma política A gente, se concentrar e, se você não me arra a gente Se inscreva no canal Não está, nunca está A gente, nunca está년 no fazer isso A gente não entra no meu lugar, não está na casa A gente não está em casa, nunca está nesta A gente, nunca está nesta A gente, nunca está nesta E a gente não tem que cara A gente não tem que cara Não, 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 não. 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 Não, não, não.